A CIDADE NO BRASIL Eu faço a minha parte Eu andei o horário de bater Sinto muito, agora é tarde, eu sinto muito Sempre ouve Eu tô na quadra, sempre comp Você não entende, vitamina, pega conf Não, você tá escondido Então hoje pega o conf Eu não tô escondido, eu tô na frente, eu é vagabundo Eu sou o coube, velho, vira o jogo em dois segundos Minha rima é diferente, falou Danilo Gentili Minha rima é soco do som, você vomita a bile Você tá ligado, vai dar afoito Danilo, irmão, esse é o mijão É o Murilo, não faz foito Rap-lope, você quer o biscoito Minha rima é maior de idade, já subiu até o risco Essa é minha parada Cê não entende nada Não é biscoito, o SP é a terra da bolacha Mas, calma camarada Você é o coube, Brian Mas a velocidade que te mata Não é velocidade que me mata, eu tô no beat A terra não é bolacha, me chame de Willis Beat Quando eu adentro, tô sem limite Rap-lope, então sou papo naida Cê morre já de namite Faço rima, cê não quer o feat Não era Will Smith Tô voando quando eu sou a Aerosmith Mas, você não entende essa parada Você não é Jade do Morro da Pomba Jad Jada Jada, não te amasso Tranquilo fechado com o Goro Morre com quatro braços Desse jeito, então dá um fatale Que aprender a remar na Wii.com Você acessa o meu site Eu vou te bater e eu não te relevo Mas, fazendo desse jeito eu aprendo Ou seja, traz a planeta que eu te descrevo Claro que eu sou o Goro Escrevendo quatro leitos ao mesmo tempo Goro, ao tempo, na batida eu me atrevo Releva o rosto parceiro, aumenta o relevo Vai ficar no seu zonho quando eu perder a visão Tá ligado pra acabar o teu batalho que eu vou acertar a terra do coração Fechou O batido começou, barulho, alguém gostou, na cima de Sprat Barulho pra cima, Zé, na Wii Vamos lá em cima pra Sprat Sprat Baixou, na Wii Vamos pra cima, na Wii É, vai ter que contar, mano Sprat, vamos lá em cima, Sprat Sprat, um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez Onze, esse é o número Mão pra cima, na Wii Na Wii, sua mão lá em cima, na Wii Na moral, ô Ajuda nós aí, mano Você tá prestar atenção, mas? Isso não é foda contar, né, mano? Tá, então, mão pra cima aqui, na Wii Vai, na Wii, não vou contar os caras não Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze Na Wii, um a zero, nova perdida Vem com o bicho, mas sim, desce da bola É, olha, oh Oh, oh, oh Yeah, yeah, yeah Tá, tá, tá Acertei o coração, no dom Você vai ter que fazer outra ação É o Sprax, a perna treme É o Spraxon Na batida, batá, mudo, parceiro, mas se você vai morrer, aceita É o Spraxon, atirei um tiro na testa Depois eu tava de espreita, acertei aqui Sabe o que eu sou? Esparcção, hoje você se encerra Se você não sabe por que o termo e termo está em Itaquera Mas você não entende, por isso que você tá no tédio Eu construí e é difícil, mas eu não tô falando de prédio Tá falando de prédio? E eu falo aqui de raciocínio Nossa diferença que é na hora e atua na rua e você no condomínio Tá ligado? Hã, irmão? Itaquera atualmente encerra Cê tá ligado que o rap é cru, suje sua arte na guerra Faço ruma sem fermento, olha aqui Você não entende o que eu faço, eu controlo os elementos O hip hop tem sentimento Claro que é condomínio, porque eu dominei todos meus pensamentos A batida já tá foito Aqui é passatempo e não é bolacha Tô falando do biscoito Tranquilo, parceira, é rapá É todos os elementos, amigo Aba te catar Aba te catar, eu vou te matar Ou seja, na porrada Eu que vou te catar Mas cês entende? Eu faço rima E sempre penso Eu não falo de passatempo Que é uma perda de tempo, falar de tempo Cê quer ir pro cacá, mas você não joga mais do Liverpool Minha rima chegou, é Deadpool Tira no meio do seu cú Tranquilo não, tá ligado? Rappi me fez o DDD Não vai ligar, ô Como é parceiro do flowzinho do JP Calma aí! E você tem o dread Agora eu tô no caminho Legal que você bolante catar Então vai catar coquinho Mas você não entende? É sem caô Vai catar coquinho Já que cê vem com os rosa e cocô Terceiro! 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 Geral! Geral! Terceiro! 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 Ter Você não entende? Vou te matar É igual o tapioca, cê quer rima? Vai ter que ralar Vou ter que ralar e a rima incendeia Seu tijorono de toio transforma em cartelo de areia Rima diferente é delegado no caminho Verso de lobo mau para matar esse corquinho Você não entende? Eu faço rima É um estouro, falou de ouro De tolo, tolo nunca mais tem ouro Ou seja, eu faço rima nessa batida Cê é um toque de ouro Spratz que intimidas Intimidas não, sou toque de ouro Tua rima é mais quadrada que a bola do tesouro Minha rima tá ligado? É um ouro, eu sou horíveis Trapalhão, até o Mussum sabe que o seu verso foi horrível Cê não entende? Toma tônica, eu tô com o meu voo quadrado Mas é que eu tô jogando na Colômbia Ou seja, você da Vale Eu sou o tesouro da mamãe que eu sou pirata e de Kiko da batalha Na Colômbia é o Pablo Escobar Eu sou o Pablo Ibneruda Estuda, irmão, no escolar Essa é a diferença, parceira, tira igual chefe Irma quadradinha, volta lá pro Minecraft A escola me quer que eu estude Você não entende, eu vou matar Ela não quer me dar livro pra estudar Ela quer me dar livro só pra eu falar Você não entende que eu vou ter que te matar Eu tive que colar pelas ruas e pela batalha Pra me descontar Que vitimismo é esse aí, ô doutor? Não conhece a geladeira? O projeto do livro do metrô? Na batida, então, acerto o verto cabuloso Você conhece sim, morreu? Pois é preguiçoso Faço rima e sou verdadeiro O projeto DVAR é do Marechal e só tem no Rio de Janeiro Meu mano, agora essa é a palavra Eu não te livro de bancada, mas me livro com armas Fechou, fechou, fechou Por aqui começou, barulho pra quem gostou das rimas de Naui Barulho pra quem gostou das rimas de Naui Barulho pra quem gostou das rimas de Naui Barulho pra próxima fase Barulho pro Sprat também, rapaz